Ação de petróleo Ação de petróleo Ação de petróleo Petróleo da dinheiro Ação de petróleo refinado e armazenado em barris brancos Dois redes de adela Peguei missão? Entendi não Esse cara disse de petróleo É, ele faz barril de petróleo Entendi muito bem não Ele falou que tinha um easter egg aqui nessa casa Cheguei, vamos ver Vem aqui Eu trouxe aqui você Cara do monólogo Monóculo Monóculo Que bem Ganhei 10 reais sujos Ganhei 10 reais sujos aqui Pega aqui para você O que que eu faço com esse dinheiro? Pega aí do chão que eu ganhei aqui Agora o que que faz com esse dinheiro eu não sei Onde é que vende Agora o que que a gente faz com esse dinheiro eu não sei O que que eu faço com esse dinheiro sujo aqui? Vem O que que eu faço com esse dinheiro sujo aqui? Vai atrás do Sebastian Ou do Pipizinho Ou do Pipizinho Eles vão saber te ajudar Sebastian Tem o pessoal do cartel lá Olha o pessoal do subúrbio O pessoal do subúrbio Ah beleza beleza Bora Cara tem um carro aqui Eu pensei que era um urso É difícil Porque tem muita gente caçando Oh meu querido Por enquanto não Os dois cidadão aí Coloca a mão na cabeça fazendo favor Samu pode meter o pé Tá pouco hein A gente vai ser preso por causa dessa Oi Samu Eu quero ver Chega aí Você também Vemos três Vemos três Vemos três Levanta a mão aqui Você tá precisando tomar uma porrada pra obedecer fi? Bora Vamos ver nosso urso Urinho Levanta a mão aí O que é isso aí? Tá roubando nós O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cadê meu ouro? Por que eu perdi meu ouro? Tira essa picareta aí da mão Tira essa picareta aí Os policiais são corruptos? Bora João, vai derrubando todo mundo aí Eu sei O que é isso? Vai prender por quem é porra Bora Ninguém tá te prendendo não ó Tá demando pra toda a segurança Bora, bora Bota a mão na cabeça aí Bota a mão na cabeça aí Vai de novo cara Já pegaram meu ouro todo Tira essa picareta da mão, posso falar Vamos ver se solta ainda Bora Bota a mão na cabeça Antigamente Especial arrombado. Tá minerando, pô. Minerando ouro. Jogaram no cupom de chatriz indivíduo que bate com a descrição de vocês. E aí, o que vocês estão fazendo aqui? Mano, vocês pegaram tudo o meu loot. Vocês viram que eu tinha no loot. Só ouro, fi. Não, cara. Acabamos de começar no servidor, pô. Abra lá e vê o que a gente tava fazendo. Eu já morro. Eu tinha licença. Eu tinha licença de ouro, mas... Tá aqui no inventário ainda. Se você me roubar, vou te dar um tapa na cara. Mentira, vou não. Brincadeira. Tá maluco. Qualquer ideia. Qual foi que eu te soltar eu queria licença, saco? Vai lá. Vai lá, vai lá. Bota a licença aí. Caralho. Consegui dropar essa porra. Caiu aí, ó. Olha a licencinha aí, ó. Achei. 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 Vou dar uma verificada aqui na tua licença, certo? Pô, só agora eu limitei que eu vou verificar no copom. Fechou, fechou. Passa a arma aí, cara. Não tenho arma não, porra. Conta pra aquele cara ali. Aquele cara suspeito ali, ó. Samu e tal. Não tem ninguém machucado. O que que aconteceu dele? Ah, sei lá, mano. O policial tá fazendo o serviço deles, né? Não tem ninguém libera, hein, velho. Eu não tenho nada. E o meu ouro? Cadê meu ouro? Aqui, ó. Posso que eu pegue a licença aí? Consegui, peguei sim, aham. Fechou, fechou. Vou soltar os dois aqui. Vocês estão com ele? Não, a gente tá sozinho. Sozinho, eu tô vendendo kit. Não, ele não. Tá só eu e o Jack. Samu, já vou te pagar a letra aqui. Samu, você já tá tudo torto aqui, certo? Algum lugar nem se os cara quiser fazer qualquer covardinha por você, e aí? Uai, eu tô uma bachada na boca deles. Perdi o dinheiro do petróleo. Peguei o nosso ouro aqui, Arthur. Segue o homem, sabe? E aí, tem que ficar pra essa região aqui que tá tendo assalto. Beleza. Eu tô com ouro aqui, tô com ouro aqui. Eu acho que eu tô com nossos dois ouros, Arthur. Eu peguei bastante ouro aqui. Rapaziada, com muito mais aí, só tomem cuidado, porque eles estão roubando muito nessa região de mata aí, sabe? Vou pesquisar a conta com a disposição da polícia. Ah, valeu. Vamo aí, vamo aí. É, roubar o nosso dinheiro sujo. Peguei a mochila, velho. Perdeu tua mochila? Ah não, tua mochila tá nas tuas costas aí, cara. Ah, você pegou a mochila? Vamo lá. Vamo embora, vamo embora, vamo embora. Ah, o nosso dinheiro sujo, velho. Perdeu o nosso dinheiro sujo, velho. Bateu com a descrição dos turistas. O que é que a gente vai isolar agora? Não sei também. O negócio agora é... Dá um barril, é devido. Dá um barril, é devido. Ah, vai perder o nosso dinheiro sujo, velho. Agora é sentar e chorar. É, vamo lá vender esse ouro, né? Fora. Ah não, velho. Tá sacanagem, velho.